Bang B Bang B Bang B Mais um, mais um, me ferrei Banguei, banguei Abre, abre, abre Boa Mais um Boa, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Guys, hoje os melhores momentos das minhas primeiras partidas utilizando a faca butterfly lendária do Falenzão Provavelmente não será dele mais Muito do conteúdo desse vídeo foi tirado lá das minhas lives que eu faço na Twitch Então me segue, twitch.tv barra cachorro1337c Tô fazendo live todos os dias aí, praticamente da semana E vocês vão reparar que nesse vídeo em alguns momentos eu estava utilizando uma AWP Headline exatamente igual a do Fallen, com os mesmos adesivos fio de teste de stat track Essa AWP eu criei há um bom tempo Essa AWP não é a do Fallen É uma réplica que eu criei há um tempão atrás 14 pessoas enganadas E nesse vídeo eu vou sorteá-la para vocês Então assiste o vídeo até o final pra saber como concorrer essa AWP Headline exatamente igual a do Fallenzão Acho que vocês merecem depois de tudo que vocês fizeram por mim Ah, último pedido Se inscreve aí no canal, me ajudem a bater aquela meta de um milhão de inscritos, por favor pra quem tá assistindo é só um clique, pra mim é muito importante Então eu conto com a colaboração de vocês CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa uma AWP Medusa com adesivo do Fallen avaliada em mais ou menos 8 mil reais uma K47 Vulcan da The Last Dance, avaliada em 1,500 reais mais duas Butterflies cada uma valendo em média 6 mil reais 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição Insane.tg o melhor site para você multiplicar as suas skins para o primeiro depósito utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus para mais depósitos cupom DOG30 30% de bônus o Rian tem o inventário mais caro do Brasil avaliado Música Tem caverna, tem caverna Esasouras Basou Tetris Paz Porcaria, né Spike? O cara matou o cego Vai entrar no... no Phelps Viram aqui na B já, guys Tô indo Tô base Saída do palácio CT Peguei um aqui Um Ford CT Vou bangar CT, guys Banguei CT Tem CT, hein? Esqueça, rapaziada Vai, caralho Vai, caralho Tchu, nada a meio, guys Incrível, mano Tudo fundo, parece Música Que que é isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Não sei o que aconteceu Tem um cara no Instagram Olha o que o cara fica fazendo no Instagram, rapaziada Eu tinha, pô Eu tinha Ele... Desde... Ele há quase um ano Ele só fala uma parada Ele só responde meus stories Porque eu pareço o Nexa da OG Sejam bem-vindos a mais um vídeo Traz na frente Ele só fala aí Você parece o Nexa da OG O Nexa da OG O Nexa da OG O Nexa da OG Quem que é o Nexa da OG? Vem lá Rolei Bangue B Mano, muito merda Abri dois giros no peito, véi Banguei Mais um, mais um Me ferrei Banguei, banguei Abri, 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 abri Tá mirado Boa Mais um, mais um Boa 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 Do nada nós decide Do nada nós decide É isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu vou gravar meio aqui, que tá vendo esse cara da cara Boa Eu vou ganhar Nossa, eu dominei uma, véi CT Colocaram meio Vou juntar com você Nossa Aí Dá-se 4 da lado Depois, depois Depois Oh, man What the fuck? Não vi Play instantâneo Batei uma salva de palma aqui pro Cagado Nossa, como que tô ruim Tio, alguém me dá mal Dá os dois pra, dois pra ver Dois pra ver Vamos lá Ah, comeu Que eu tô de liga, vou jogar parado, mano Quem tá colete? Quem tá colete? Eu tenho Calma aí que eu vou esmocar aqui pra passar, eu vou pegar Vou pegar Oh, vuxou, galera Bora, bora, bora Calma, 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 tô miado Vai ser mf, galera Nada bem, nada bem Nada bem Mf Tem mais Não sei Tá aqui, tá aqui Dois, dois bases Vamos 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 Boa Boa Tem meio Eu vou tomar uma balinha aqui só Tem quatro, né? Eu vou lá pegar aqui os que tem Eu tomei É, BTT Já apareceu já pra eles? BTT, sim, não me viu Tá limpa aqui Tem bang? É, BTT É, BTT Vou botar aqui o Felipe, ó Ah, Rian, sério Esqueça Oi Sabe aquele remboost do NoAzão? Conheço Mano, vai, bora Ah, é difícil Car, hein Eu sei qual é, eu sei qual é A usinha diferenciada é qual? Sei, sei Eu sei, ali no meio Que ele fez scout Eu inventei uma nova aqui com o Rian Nossa, vai atrapalhar, Felipe Aqui funciona, você pode vir direto Ó Ó, querendo Vai, 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 vai Agacha Meu Deus Meu Deus Comeu o Xuxa, comeu o Xuxa, comeu o Xuxa Comeu o Xuxa Enferroroso Brabo, mano Essa Molotov ganhou o jogo Essa Molotov ganhou o jogo Meu Deus Ah Alguém tem drop, drop, drop Não, não Pegou de ump, mano Ump Deusa Banguei meio, Felipe Não, não Não Tá feita, tá feita Ai, 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 ai Vou recuar, vou recuar Tem um banana, pegou? Vou no banheiro lá, hein Tem entrada do Xuxa Não, né Ué, era isso, tá feita Pior que não Poxa, tal diferenciado Vou na X solo A, mas na Ruxa B Eu vou bangar Fallen pra vocês Porque eu tô com a faca do Fallen Vai pegar a faca do Fallen Vai pegar a faca do Fallen Peguei um meio Mais um, mais um, mais um Tá amassando mais, tá amassando Vai dar uma mira Ai, como assim? Vilão Meu Deus, eu tô muito nervoso, Felipe Parece que você tem uma mira, tá tremendo Só pode matar se for faca Bom berraço pro Blitz Joga na calma aí Joga na calma aí Dá tiro de Glock pelo mapa Deixa o PIS avançar Oh, eu até matei de Glock Boa, rapaziada Tinha uma AWP, mano Opa, tudo meio Tudo meio Tudo meio Tudo meio Boa, rapaziada Peguei um base Banguei Mais um varanda, Sleep Valerius Varanda Ué, todo mundo morreu Mano, eu vou comer esse fundo louco, véi Banga pra mim lá Banga várias, não para de bangar Banguei Mais um, mais um, mais um aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Dois lá Felipe, dois lá Felipe Olha que idiota mano, esse moleque é muito idiota mano Todos, todos, todos Todos, 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 todos Tô morto já guys Quem acertou? Tá mirado? Dança comigo, eu tô mirando Bangou Ah, eu tô mirando os caras do... Tá, tô mirando então Você tá mirando algo Ele tá atrás da caixa Rapaziada, eu larguei, mas deixei entrar Democou passagem galera Tem bang Nossa, não passou Parado meio, parado meio Eu durou meio, eu durou meio Matei Ah guys, passou, 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 passou Tembaixo, tembaixo Espera o que merdão? Me ajuda seu bosta Fica aí ruim, horroroso e feio Ah, o Dudu sempre tá lá Esse jogo aqui já tá ganho Esse jogo aqui é impossível perder mano, tá ligado? Ah, olha essas dicas Galera, vezinha tem Poqueira Poqueira ainda Tá doendo fazer o sorteio Mas enfim Basicamente você tem que ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo Aí você tira uma print da tela Pode ser print do celular Do computador Tanto faz O importante é pegar essa print e enviar pra mim lá no Instagram ArrobaCachorro1337 Você tem que me seguir no Instagram E na direct você manda uma print Mostrando que tá inscrito Que deu like Junto com o seu trade link Eu vou escolher alguém aleatório De verdade eu vou fechar o olho Vou dar direct Quem parar ali meu dedo Eu basicamente vou pegar o trade link E enviar essa A WP Headline StatTrek E é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Lembrando aqui no canal Dois vídeos novos todos os dias Eu sei que você já tá inscrito Então ativa o sininho também Pro YouTube te notificar Sempre que eu postar algo novo Tamo junto, guys Eu já vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Com o Instagram 337 Falou! Tchau! Tchau! Tchau!